Usando a intuição para chegar no milhão, Joe Vitale. Vídeo patrocinado por Gratitude Life. Um jeito suave de viver e conquistar seus sonhos. Sempre que você fica perturbado, você se tornou inconsciente. Isso significa que uma convicção oculta foi ativada e você reagiu emocionalmente. É assim que começam as brigas, as guerras e os divórcios, entre outras coisas. Na condição de milionários despertos, precisamos nos tornar muito atentos aos nossos pensamentos e ao nosso comportamento. Se alguém diz alguma coisa que nos irrita, paramos e examinamos o que foi ativado em nós. A questão não diz respeito a outra pessoa e nem mesmo ao que foi dito, mas sim à reação inconsciente que foi acionada. A reação mais comum é repelir com o uso da força. Você me agrediu? Eu agredo você. Nós, milionários despertos, não fazemos isso. Nós nos esvaziamos e nos curvamos com o vento. Quando nos esvaziamos, nenhuma força é capaz de nos derrubar, porque não estamos presentes para sermos derrubados. Esvazia-se mesmo e será transformado. Por trás de cada milionário desperto está o desejo de causar o impacto, o desejo de levar ao mundo o bem, a mudança, a cura, a grandeza e a evolução. Takafumi Rorye disse, O dinheiro é a maior invenção da humanidade. O dinheiro não discrimina. O dinheiro não se importa se a pessoa é pobre, se a pessoa vem de uma boa família ou com a cor da sua pele. Qualquer um pode ganhar o dinheiro. Voltando ao texto de Joe Vitale, Embora a maioria das pessoas acredite que a racionalidade e o pensamento crítico as fará avançar, o milionário desperto dança em direção aos seus objetivos com o espírito da improvisação intuitiva. Não acreditamos no caminho único ou no caminho correto. Sabemos que nosso caminho em direção ao sucesso é esculpido a cada instante. Somos defensores da adaptação inspirada. Avistamos o pico que nos esforçamos para alcançar. Vemos os frutos das nossas paixões. Visualizamos o impacto que vamos pronunciar. Não viajamos às cegas. Mas tão pouco traçamos mapas definitivos. Não construímos nossos impérios com um manual de instruções. Seja ele escrito por nós ou por outras pessoas. Não existe nenhuma alma no caminho certo e definitivo. Não existe espírito no caminho único. Não há aventura em um caminho planejado. A aventura não consiste apenas na alegria que ela proporciona. A aventura é a personificação da dança intuitiva, do pioneirismo flexível, da improvisação inspirada. Não ficamos paralisados pela necessidade de fazer escolhas constantes. Precisamos em cada encruzilhada nos sentar e pesar os prós e contras. Não. Os milionários despertos têm uma luz interior que os orienta. Como a jornada do milionário desperto começa com uma paixão, essa paixão funciona como um farol em nós. Ela contém todas as respostas que precisamos quando estas não estão visíveis ao mundo exterior. Embora considerar e refletir sejam atitudes importantes, elas não são usadas nos momentos de indecisão. Elas são aplicadas durante o movimento. Quando o momento da decisão chega, quando a encruzilhada se apresenta, nossa intuição já pesou conscientemente as opções. Compreendeu subconscientemente as implicações e tomou sua decisão de forma supraconsciente. Observe uma lista de ideias potenciais e uma se destacará. É a sua intuição o guiando. Sente-se tranquilamente presente naquele momento e desde que sua mente divague, uma ideia surgirá. É a sua intuição ajudando-o. Mantenha sua paixão por perto e observe o mundo. Soluções e oportunidades parecerão se desfolhar diante de você. É a sua intuição inspirando-o. A intuição nada mais é que o tomador de decisões interior que tem um ponto de vista mais amplo do que a nossa mente pensante e consciente. Nossa mente consciente nos retardará. Em um mundo que venera o rigor do pensamento consciente, isso pode parecer uma rejeição do que é sensato, até mesmo do que nós fundamentalmente somos. Mas este é um fenômeno relativamente novo no Ocidente. Em novas e antigas tradições, nas regiões remotas do mundo, há muito tempo a intuição é o guia e nós somos sua descendência. Um número excessivo de pessoas cultua o intelecto sem compreender que o intelecto não está sempre certo. O intelecto se baseia em um conhecimento limitado que está disponível para ele. Ele não é capaz de ter acesso a todas as opções disponíveis para tomar qualquer decisão ou satisfazer qualquer desejo. Aqueles que acreditam que sabem pouco a respeito da sua intuição, quando se lançam nesse caminho inspirado, estão absolutamente enganados. Nossa intuição está viva, bem e ativa desde os primeiros momentos em que tomamos decisões. Temos apenas que escutar. Essa é uma das razões pelas quais precisamos dedicar tempo para melhorar, descansar, meditar e pensar, porque assim poderemos ouvir o que a nossa alma tem a nos dizer. Não estou dizendo que simplesmente não devemos mais pensar nas opções ou pesá-las. De um ponto de vista mais holístico, a intuição é compreendida como a tomada de decisões superabrangente. Nossas intuições consultam cada uma de nossas fibras, desde o que está dentro de nós às antenas invisíveis que temos e que interpretam o nosso ambiente a cada momento que estamos despertos. A intuição é o órgão governante que decide o caminho do milionário desperto. A improvisação é a expressão das decisões da nossa intuição. Quando estamos em um estado de ação, nossos espíritos de improvisação nos mostram o que nos desloca para onde, que palavras são faladas, e que visão é abraçada, é um transe consciente, é um progresso iluminado. Impérios foram construídos sobre os ombros da intuição. Famosos empreendedores, investidores e líderes deixaram que sua intuição tivesse a última palavra. Muitas vezes, meses de pesquisa, cuidadosas considerações e tomadas de decisão lógicas são inutilizadas no último minuto por causa de um palpite intuitivo que rejeita toda a ideia. Quando seguimos nossa intuição, seguimos a pureza da nossa alma, pois não há maior expressão de forma intrínseca e da evolução da nossa alma do que a nossa intuição. Não nos conectamos com a nossa amplitude completa de poderes intuitivos tentando ativá-los. Entramos em contato com esses poderes relaxando e nos entregando ao fluxo. Não precisamos buscar. Precisamos apenas estar presentes. Nossa intuição fará o resto. Quebre suas rotinas e sua intuição entra em ação. Altere sua rota e o fluxo entra em ação. Mobilize seus cinco sentidos e seu guia interior demonstra entusiasmo. No entanto, talvez mais do que qualquer outra coisa, a ativação mais produtiva ocorre quando simplesmente damos um passo com um pé diante do outro sem pensar para onde estamos indo ou de que maneira estamos avançando. Se você adiciona uma intenção como a de ser um milionário do esperto, então o radar no seu cérebro se ativa e sua intuição procura tudo o que é relevante para sua meta. Nossa intuição entra em ação porque estamos deliberadamente desprovidos de uma orientação excessivamente restritiva. não temos ideias para moldar nosso próximo passo de modo que nossa intuição preenche o vazio e viceja. Isso pode se parecer um pouco como fechar os olhos e saltar de um penhasco. A comparação não é de todo incorreta, mas por certo supera a estagnação. Vivemos corajosa e valentemente, corremos riscos e agimos com rapidez, sem hesitação. Não podemos ter sucesso como milionários despertos se não tivermos coragem de enfrentar desafios extravagantes, faça o que ninguém mais faria e o que os outros consideram absurdo ou perigoso. Não poderemos ter sucesso como milionários despertos se não caminharmos com coragem e se não agirmos ruidosamente. Não podemos ter sucesso como milionários despertos se não agirmos com rapidez e coerência. Nunca deixe que aqueles que não compreendem o atrapalhem. Se eles soubessem o que sabemos, eles estariam bem ali ao nosso lado. Não podemos julgar aqueles que ainda não estão ali e certamente não podemos deixar que eles nos retardem. Seja corajoso, seja valente, corra riscos e jamais exite. Vocução Anderson Montreanjo Gratitude Life Um jeito suave de viver e conquistar seus sonhos. Mais informações na descrição desse vídeo. Abertura 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 Obrigado.